O cantor Gustavo Lima foi colocado na lista de alerta da Polícia Federal, o que pode resultar em sua prisão ao retornar ao Brasil, assim que passar pela imigração. Ele deixou o país na madrugada de segunda-feira, dia 23, em um voo particular que partiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Miami, nos Estados Unidos. A viagem ocorreu poucas horas antes de o Tribunal de Justiça de Pernambuco emitir um mandado de prisão contra o artista relacionado à Operação Integration, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro. A influenciadora Deolane Bezerra também foi presa no âmbito dessa mesma operação.